Olha, vamos falar de um lugar que tem muito verde e ar puro. Exatamente. Está próximo a Serra do Japi. Exatamente. A coisa de uns 4, 5 minutos no máximo. Quantos minutos de São Paulo? Há 30 minutos de São Paulo. Quantos minutos do centro de Junjaí? Eu posso falar em 5 minutos. Bem-se chegado. Condomínio Vila das Palmeiras. Dá uma olhada nas imagens do local. Condomínio fechado. Condomínio fechado. Segurança é total. Segurança é total. Bom, são 38 mil metros de segurança e lazer. Exatamente. 38 mil metros de segurança e 18 mil metros destinado a lazer e circulação. Ó, com piscina adulto infantil, com vestiários, centro de lazer, recriação infantil, estacionamento para visitantes. Tem a portaria que é 24 horas, quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva, salão de jogos, playground. Mas eu quero falar do prazer que é morar num lugar assim, não é? Você está próximo a São Paulo? Próximo a Jundiaí. Verde, ar puro, a criançada brincando no condomínio sem se preocupar com nada. Com nada. Quer dizer, segurança total. Fala do sobrado, são três dormitórios. São três dormitórios, suíte com close, você tem uma sala, dois ambientes, aliás, uma boa sala, garagem para dois automóveis e um bom quintal com quiosco e churrasqueiro. Já tem quintal e tudo. Exatamente. Final do ano, você fala assim, ah, estou no meio do ano. Acho bom você já se programar porque em 2001, janeiro, você pode estar morando. Vamos lá, para quem quer pegar essa fase de janeiro? A de janeiro agora, ó, eu tenho uma sugestão, por exemplo. O valor da casa é de 100 mil reais. Valor total. O valor total da casa é 100 mil. Vamos negociar. De que maneira? 32 mil e 800 de entrada. Negociáveis. E mais três parcelas e dois mil reais até a chave. Perfeito. O saldo restante é financiado direto com a construtora. Direto com a construtora você tem o financiamento. Você quer fazer uma loucura? Eu falo assim, ó, eu quero ir lá e pagar à vista. Faz um desconto à vista. Faz um desconto, 95 mil à vista. Você vai gostar e vai ter tranquilidade. Vila das Palmeiras, aqui em corporação. É da Miriam Empreendimento. Construção e vendas. Da Gia 7. Ó, é fácil chegar. A Anguera, saída 61. Sentido Itativo. Sentido Itativo. Eu estou a 400 metros do Vila das Palmeiras. Perfeito. Informações, fala o telefone. 7392-9161. Vila das Palmeiras. Meia conhecer. Vila das Palmeiras.